Música Balaiada aí, na pegada de roqueiro Quando você vai perceber que eu lutei pra tente Quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijado, falo mais Eu não quero mais essa vida de barra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra tente Quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijado, falo mais Eu não quero mais essa vida de barra Tô precisando de dengo, não, ei Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, ei Eu só tô querendo você Tô precisando de dengo, não, ei Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, ei Eu só tô querendo você Paga tudo e vem me ver Música Quando você vai perceber que eu lutei pra tente Quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijado, falo mais Eu não quero mais essa vida de barra Quando é que você vai perceber que eu lutei pra tente Quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa, eu vou Me chama de beijado, falo mais Eu não quero mais essa vida de barra Tô precisando de dengo, não, ei Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, ei Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não, ei Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Tô precisando de dengo, não, ei Isso é pegada de vaqueiro Em nome de top eventos Como faz pra voltar no tempo Desbeijar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Eu só te deixei, ei, case Não sei nem aí pra mim A pessoa das amigas falava que tu não queria nada Boa queira que é tardinho Porque tu zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Amigo, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Se lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Vamos embora, dadá Como faz pra voltar no tempo Desbeijar seu beijo Desbeijar seu beijo e acabar meu sofrimento Desbeijar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Amigo, só te deixei, ei, case Não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Meu baqueira que é tardinho Porque tu zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Amigo, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Amigo, só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Eu te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Não merecia Se lascou o coração do matuto Amigo, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de João Nunes Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Os já difíceis vêm, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Verde tudo tentando me encontrar É seu fim pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração, estou mandando oração pra você Um abraço de vovó Não temas, não tenha medo Escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de cião Dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Sei que eu sou pobre, faro e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz, ela o gente me brilhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Verde tudo tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Verde tudo tentando me encontrar Os que confiam no Senhor são como os montes de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Isso é pegada, pegada, pegada de vaqueiro Meu nome tá na voz Eu te notei, cê me notou Clema do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Eu te notei, cê me notou Clema do bom, abulou Como esqueceu o seu beijo É que ele me bagunçou Eu me apaixonei, não tem jeito Vaqueira cê me conquistou Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Vem pro meu capopo, deixa o vaqueiro louco Tira o meu chapéu, bebê, não brinca com fogo Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Por seu momento, sem pensar em nada Só eu e você, esquece outras paradas Curta o seu momento, sem pensar em nada Pegada de váqueiro Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você do chão E mais você, não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais me deixar em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser ousado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser ousado por você Pegada de váqueiro Isso é João Bombe Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você do chão Mas você não valorizou E meu coração acordou Eu não quero mais me deixar em paz Eu não vou mais chorar Nem sofrer Não aceito mais ser ousado por você Eu não vou mais sofrer Não aceito mais ser ousado por você Pegada de váqueiro Nilson Sack Vai Já Pegada de váqueiro João Bombe está na voz Isso é João Bombe Isso é João Bombe Isso é pegada de váqueiro Se acaso você ainda sente a minha falta Se algum detalhe serve pra lembrar nós dois Cuidado que o orgulho gera indiferença A indiferença serve pra sofrer depois A solidão insiste em morar no meu quarto Tá tudo enciumada, não quer ver ninguém Vem fazendo de tudo pra tirar meu sono E sem sono eu só consigo me lembrar de alguém Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Marque da serrinha meu correta Seu esquecimento feito ventania Tentar bater na porta do seu coração Espera mais um pouco pela calmaria Tem coisa que se esquece, só que outras não Eu hoje fui na praia fazer um pedido Assim que fiz a lua fui beijando o mar Eu vi a voz de um anjo falar no ouvido Que tudo vai dar certo, basta acreditar Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Lembra que você é minha paixão Eu não quero ter outra pessoa no meu coração Isso é pegada, pegada de raqueiro Em nome de top, eventos, itapajós, produções Bora Neto, bora Bruno Hoje eu vou beber, eu vou beber na imensão Crujo nessa casa com suas lembranças De tudo que a gente já desce na cara Um do outro na raiva Brigando na sala E fazendo amor nessa mesma cama Com os olhos de chama Ao fim da garrafa eu tô tomando cana Talvez isso passa, mas nada adiante Eu já não sei o mês, nem dia da semana Eu me perdi de vez É que parece que eu tô Te vendo no espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim É que parece que eu tô Te vendo pelada no meu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente eu sei sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorados Nós fomos amantes dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Batava a distância que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Eu vou apagar o que vivemos antes Esquecer você e o nosso passado Igual namorado Igual namorados Nós fomos amantes dessa vez Não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Cruzava a cidade só pra te encontrar Batava a distância que existe entre a gente No carro, na cama, em qualquer lugar Demorou um tempo pra minha ficha cair Não tinha medo de jeito pra nós dois E agora eu tô aqui Três na sua casa Com suas lembranças Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar Isso é João Gomes Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo, porro Eu vou pra sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo, faço com gosto Tirar meu juízo, uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia e o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o que? Nem preciso dizer Se a pele arrepia e o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o que? Nem preciso dizer Tu sabe não vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo eu sei guardar Quero continuar Esconde tudo, porro Eu vou pra sua casa de madrugada Roupa no chão, luz apagada Dos loucos de prazer Me pede de novo, faço com gosto Tirar meu juízo, uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Se a pele arrepia e o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o que? Nem preciso dizer Se a pele arrepia e o beijo encaixa E não tem pra onde correr É melhor se render A gente faz amor e a vontade não passa Tu acha que é o que? Nem preciso dizer Tô amando você Meu compadre Daná, meu irmão Rapaz, se abençoe Isso é pegada Pegada de vaqueiro Já viu nossa hora Mas fica à vontade Pra decidir se quer ir ou não Ou não Tá ficando tarde Tô ficando louca Mas eu tô na tua intenção Te conheci através de um amigo Que disse que tu era muito louca Eu disse que tu combina comigo Meu beijo é o número da minha boca Mas se eu me enganha, quando assim me enrola Vamos fugir preto pra um paraíso Pois tu é tudo que eu preciso Mas também não conheci tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu trago em perco E acho é só tu me abraçar Complica minha vida Tu é complicada Meu Deus, olha só no que deu Se for embora, melhor e agora E ver o que vai dar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor É ficar Se for melhor e agora E ver o que vai dar É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Gritar 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 É ficar Pode ficar Só nós dois Pode deitar Pode me dar Todo amor Isso é pegada, pegada de vaqueiro Se essa vida fosse um filme, só queria ter você Aquelas cenas de novela, e seu irmão não deixa ver Você seria minha vaqueira, baby eu vou ai te salvar Você até vive bem sozinha, mas sabe não tem graça Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Oh meu Deus, vem de piedade de nós Oh meu Deus, vem de piedade de nós E essa vida fosse um filme, eu dava pause nessa cena Eu te olhava de cima pra baixo, batia palma no cinema Eu seria seu vaqueiro, final feliz descomplicado De horizonte eu vejo um monte, mas só quero se for do seu lado Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Oh meu Deus, tem de piedade de nós Oh meu Deus, tem de piedade de nós Se essa vida fosse um filme Eu só queria ter você Roberta Campos, muito obrigado por nos presentear De coração, eita canção Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases, estações que me levam com o vento E o pensamento, bem devagar Outra vez, eu tive que fugir Eu tive que correr, pra não me entregar As loucuras, que me levam até você Me fazem esquecer, que eu não posso chorar Pros corações apaixonados Bora Geraldinho, Geraldo Estrela, meu irmão Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira ao nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre, vou te amar Mas talvez, você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço Um abraço pra mim, um abraço Um abraço pra mim, uma zona Um abraço pra mim, uma zona Júlia do Azeira Fora Uriel, fora Pepe Amo você Mas talvez, você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Isso é pegada de janeiro Moro que eu passei lá Meu chão, férias Eu te dei meu coração Chamando em casa Te dei flores E você ainda quer brincar Comigo Me humilho Me declaro E você em troca Só me dá castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho E rio Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dá o bastão disso De uma vez por todas Por favor não liga Eu já estou com outra Que me tá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Eu te dei meu coração Já mandei carta Te dei flores E você ainda quer brincar Comigo Meu milho Eu me declaro E você Em troca Só me dá Castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dá o bastão disso De uma vez por todas Por favor não liga Eu já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse Iria dar valor Falei que não é digno Meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Aquela foi de longe a mais cruel Um silêncio profundo e declarei Só não desonre o meu nome Você que nem me ouve até o fim Injustamente julga por prazer Cuidado quando for falar de mim E não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Eu devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Não espere eu ir embora pra perceber Sucesso, nossa rainha Pete Perceba que não tem como saber São só palpites seus na sua mão Sou mais do que seu olho pode ver Então não desonre o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa a sua projeção Aceito a apatia se vier Mas não desonre o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Eu devo apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora pra perceber Não espere eu ir embora pra perceber Que você me adora Que me acha foda Mas não espere eu ir embora pra perceber Chama, 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 pegada de vapeira Pra recordar Que você me adora Amor Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudou todo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta Que é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que vi de tudo Nisso tenho certeza Que nesse mundo Cão De tantas malvadezas Você é um presente Eu não posso perder Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu E pelas ruas E pelas ruas que andei Sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Dava saudade Nada do que lá fora me deram Tinha sua qualidade Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudou todo o amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você e eu Oi, essa canção Eu dedico especialmente Pra minha mamãe Eita, sucesso Vanessa da Mata Nada mais é tão sério Tô fechando a porta É só você e eu Varedão do Gordinho Bora, valei Mangueira, vai, meu irmão Paredinha do PF Varedão do Peruta Tamo junto Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Eu falei Que eu ia te esquecer Mas eu menti Tentei Eu fiz de tudo Mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é e eu não posso merecer Tanta dor Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas o meu coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Falo pra pensar Eu lembro de você Eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas o meu coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar No seu lugar Meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade De você De você Paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo Por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Alô, Carol Manda boi, minha irmãzona Eu sei A gente tá só ficando E ficando Eu sei Que a gente tá se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tem um trauma de sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Estou falando sério Eu queria te dizer Trama é bom demais E quando a gente faz É luz apagada Porta trancada Trama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Luz apagada Porta trancada Cama bagunçada É beijo molhado Corpo colado E nós dois suados Que é o mar É bom demais Só lembro da paixão Que eu tinha ali no Maranhão Paixão do Marqueiro Canta assim Eu sei A gente tá só ficando E ficando Notei Que a gente está se gostando Se gostando Tô tomando cuidado Com essa relação Tem um trauma de sofrência Ainda não tô bem Tô me recuperando E o remédio é você Eu tô falando sério Eu queria te dizer Ele já tá sabendo De nós Agora A gente tem Contra você Ele já sabe Que a gente se ama Ainda foi tudo Na minha cama Então agora Vai ter que escolher Que o começo era só flor Eu não pensava Em toda noite Eu passava pra você Mas o tempo foi passando Eu sempre me via bastante Eu pegava você Eu não pensava Eu sempre me via bastante Eu não pensava Eu não pensava Eu não pensava Ela vai saber de mim Não é falta de conselho Nem do sol Faltar o seu Eu não pensava Quem bate sempre esquece Quem apoia sempre lembra Com você é ao contrário Quanto mais ela bate Tu entra mais Então vai lá Vai fazer papel de beijos Olha aí Olha eu O que eu passei Amém. Amém. O nosso lugar certo Pra gente se amar Desliga o celular Pra ele não saber do nosso encontro Porque a noite é só nossa Sigilo absoluto Ele não sabe de nós